A estiagem e o baixo nível das águas do rio Madeira tem prejudicado o transporte fluvial. As cargas nas embarcações foram reduzidas em cerca de 30% para facilitar o transporte. A retomada mesmo dentro da normalidade só é possível quando o nível do rio chega a pelo menos 3,5 metros, 4 metros de profundidade. O que deve ocorrer e nós cremos que a partir do dia 15, 20 do mês de outubro, em função das chuvas que caem sobre as cabeceiras do rio. Diante do problema da baixa do rio Madeira, os prejuízos econômicos são incalculáveis. De acordo com o presidente da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia, essa situação já começa a se normalizar. A baixa do rio todos os anos prejudica a navegação, diminui a capacidade das embarcações e os seus carregamentos naturais, mas isso se programa a cada ano. O que ocorreu em 2016 é que nós já estamos com um período muito longo de estiagem, ou seja, o rio desde o final de julho até agora vinha oscilando em 2 metros, 2 metros e 20, 2 metros e 30. De ontem para cá é que nós tivemos um aumento do nível do rio já de 1 metro e isso já começa a nos dar sinais de melhora e menos prejuízos também. O nível do rio nesta quinta-feira já apresentou uma melhora. O registro é de 3,5 metros, sendo que no dia anterior eram de 2,4 metros. A cerca do rio, em comparação aos anos anteriores, foi considerado atípico e o principal efeito da estiagem deriva do efeito El Nino.